Música Paz e Paz, caro irmão e irmã de Cristo Jesus Gostaríamos de apresentar a você um pouco sobre o ministério no qual temos servido ao Senhor Mas antes quero lhe fazer algumas perguntas O que a igreja na qual você congrega tem feito para cumprir a grande comissão? Seremos mais específicos ainda O que você, como discípulo de Jesus Cristo, tem feito para cumprir a grande comissão? Talvez você esteja se esforçando para evangelizar aqueles que necessitam de um encontro com Cristo Mas ainda assim deseja fazer isso de uma forma com manifestação real de poder e autoridade Nós podemos lhe ajudar com o nosso treinamento evangelístico O desafio de Elias Mas do que se trata o desafio de Elias? Bem, o desafio de Elias é um ministério que treina discípulos comuns Como eu e você Comprometidos em pregar o evangelho de modo poderoso e frutífero Especialmente para os não cristãos e para os grupos resistentes ao evangelho Da mesma maneira que Jesus ensinou e ordenou aos seus discípulos Quando os enviou dizendo Curem os doentes que ali houver E digam-lhes O reino de Deus está próximo de vocês Lucas capítulo 10 versículo 9 O objetivo é o cumprimento da grande comissão Fazendo discípulos de todas as nações Ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou aos seus discípulos Nesse treinamento, eu e minha esposa vamos até a sua igreja Treinamos a parte do corpo de Cristo ali presente Ensinamos princípios bíblicos da cura no contexto evangelístico E técnicas de abordagem de um modo eficaz Todo o ensinamento é baseado no modo como Jesus e seus discípulos pregaram o evangelho E é única e exclusivamente fundamentado na palavra de Deus O Desafio de Elias foi fundado pelos pastores William e Lucio Lau Hoje, residentes nos Estados Unidos Encorajamos você, discípulo A compartilhar este vídeo com sua liderança e seus amigos Entre em contato conosco no seguinte endereço de e-mail O desafiodeelias.gmail.com Você pode ainda acessar o nosso site na internet E ali, seguindo os passos que aparecem na sua tela Agora, você pode ler o relato do que Deus tem feito ao redor do mundo Por meio desse treinamento O nosso endereço é At the trumpet call, live your voice It's the year of Jubilee Out of Zion's Hill, Salvation come These are the days of Ezekiel The dry bones becoming as fresh And these are the days of your servant David rebuilding the temple of praise Aguardamos o seu contato E desejamos que você e sua igreja Sejam cada vez mais frutíferos para o reino de Deus Que o Pai lhe abençoe Em o nome de Jesus O Pai lhe abençoe O Pai lhe abençoe O Pai lhe abençoe E se são dias exemplar, os ossos se levantarão